Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Chegamos ao final de posse, a primeira unidade do nosso assunto coisas. Coisas se divide em posse e direitos reais. Terminamos posse hoje. E o nosso assunto é justamente isso aqui, ó. Perda da posse. Fim da posse. Todo fim de posse, das duas uma, ou se dá de forma voluntária ou involuntária, elemento volitivo, vontade. Nosso Código Civil não lista as formas de perda da posse. Apenas em dois artigos, apenas... Coloca logo os dois artigos de perda da posse aí. Apenas em dois artigos, nos vai dizer... Termina a posse quando termina o exercício dos poderes de proprietário. Oh, grande coisa! Assim, ó. Ainda que contra a vontade do possuidor. Então a informação que nós temos no artigo é essa aqui, ó. Perda da posse por vontade do possuidor, que não quer mais a coisa, ou contra a vontade do possuidor. Note que quando a perda é voluntária, se diz que houve a perda do corpos e ânimos. Lembra do Savigny? Savigny dizia que para ter a posse tem que ter corpos e ânimos, né? Teoria subjetiva da posse. Então, o possuidor tanto se despoja da coisa, do poder físico, ou do corpos, como não quer mais a coisa. Ânimos domini, né? Então perde os dois, temos a perda voluntária da posse. Olha essa lista. Abandono. Alguém joga fora. Então quando você joga fora aquele papel, você abandonou o papel. Tem até um nome técnico da coisa abandonada. Res derelicta. Res derelicta. Cuidado, hein? Se escreve com derelictai. Mas fala derelicta. Coisa abandonada. Abandono. Tradição. Você entrega a coisa para outra pessoa. Então a tradição, tanto para quem recebe é forma de aquisição da posse, quanto para quem perde é forma de despojamento da posse, né? Lembra da tradição? E a entrega com o ânimos tradens, né? Dá com a vontade de entregar. Ou então a destruição da coisa. Então você pega o papel, em vez de você jogar fora, embolar e jogar fora, você rasga. Toca fogo. Isso é a destruição da coisa. Se perde a substância por vontade. E aí ocorre a destruição. Tudo isso aqui são causas voluntárias da perda da posse. Agora aqui, ó. Causas involuntárias. Quer dizer, o possuidor só perde o corpus, não perde o ânimos. Para ele, ele até continuaria naquela posse ou com aquela posse. Mas o acaso, o outrem, os fatos tiraram a posse dele. Aqui, ó. Morte. Morte do possuidor. Óbvio que a posse vai acabar, né? Falta de possuidor. Apreensão por outrem. Furto. Roubo. Apropriação indébita. Outro tinha que devolver e não devolve mais. Peculato. Apreensão por outrem. Perecimento. A coisa deixa de existir contra a vontade. Então, imagina que alguém é dono de uma vaca e a vaca morre. Então, vai ser dono de outra coisa. Carne bovina. Mas a vaca deixou de existir. Então, isso aqui é o que nós chamamos de perecimento. Perda se dá quando você está andando e cai algo do seu bolso e você não encontra mais. Cai a carteira do seu bolso, você deixa a chave em algum local e não se lembra nunca mais onde deixou. Então, a isso nós chamamos de perda. É involuntário. A coisa até ainda pode existir, mas você não tem mais contato com ela contra a sua vontade. E a desapropriação. Aqui, ó. Poder público, União, Estado, Município, leva a propriedade da coisa. Quando leva a propriedade, a posse vai junto. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de perda involuntária da posse. E o Código diz, só se considera perdida a posse. Quando alguém é despojado da sua coisa, mas deixa pra lá. Não vai mais atrás. Porque enquanto se está perseguindo o ladrão, enquanto se está perseguindo o assaltante, enquanto se está lutando pra reaver a coisa, enquanto se está lutando pra expulsar o invasor, não se perdeu a posse. Então, somente quando o cara fala, ah, deixa pra lá, não vou conseguir pegar de volta, é aí que se perde a posse. Então, enquanto se está em situação de luta pra pegar a coisa de volta, enquanto se está lutando pra reaver a coisa, não se perdeu a posse. Só depois que alguém se assenhora de forma mansa e pacífica, quer dizer, alguém, o antigo possuidor foi repelido, ou então deixou pra lá, desistiu de atrás, é nesse momento que ele perdeu a posse. Bom, agora que falamos sobre a perda da posse, encerramos a unidade 1, encerramos posse. A próxima unidade se chama Direitos Reais. Agora, saímos meramente do mundo dos fatos e entramos no mundo onde tem documento, registro, publicidade, enfim, o mundo da formalidade. Direitos Reais. Vamos a ele? É o próximo vídeo. É isso. Legenda Adriana Zanotto